Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hamméra, A A mammário O F O W W F 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 Desce Mix Por isso aqui eu não consigo fazer continuo, tem que parar Por causa que eu uso o mesmo dedo pra 3 binds diferentes Pra fazer um Esses edits assim 3 binds diferentes com o mesmo dedo Isso é muito ruim Não vai cair Não vai cair Valeu molequeada, mas eu morri que nem um bosta agora Que dificuldade Se o cara é feio e pobre tem que ter um pau grande pra compensar ou não Não precisa não, isso aí é só Século 20 mano Hoje em dia tem um negócio que se chama Sex Shock Deu outro Literalmente o ódio desse jogo é muito ruim É, eu fiquei procurando um ano o outro NÃO 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 NÃO